MÚSICA Eu sei que repriseu, para os comer ou os frondos Margar valerestou porque morreu, SOCER nessa terra E-N-C-A 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 Amado do voo, do rei, do rei, do rei, do rei O orgulho hoje, o rodador é isso no cachorro Mas o vale não, isso vamos lá na noite Ele do que eu, tem nada fritar não E-N-C-A 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 Música Agora não sei quem me põe, mas o que eu dei você? Tá certo, mas de outra coisa, você não é legal Amanhã você já falou de nele, mas já me deu um saco com foda De gosto, papai, mas eu vim negar, me vencerá Mas vai, sua ideia de idiota, ele é jogado por você Que eu não sei o seguidor, nem você, você pode ser igual Foda-se! 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 Preciso! Não sei! Foda-se! 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 Música 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 Vai se mudar! Repressão! 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 Vai do rotina da teia pra você, tanto esquemão! Você é rotinador, esquemotando repressão! Motina semanal, pensando em desespero Pelo grau, segundo grau, faculdade e desemprego! Repressão! 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 Repressão!!! Repressão! O que é isso? 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 O que é isso?